Eu sou o purple ou melhor roxo, o monstro mais misterioso O mais temido, o mais escolhido e é claro, o mais tenebroso Não sou igual o azul, o verde, o laranja ou qualquer cor Eu só espero cê vim até mim, pra te assustar e te causar dor Você é o purple, rima nesse beat pode pôr, pô, sinceramente eu não sei como essa cor, pô Mas não me interessa porque depois da batalha igual, o teu amiguinho tu também vai sair morto Bota a cara pra fora, eu tô aqui na sua frente, geralmente a gente se esconde dos monstros Já tu é diferente do que se esconde da gente Não me escondo por medo, eu me escondo porque eu sou esperto E te pegar é sempre muito fácil, é só esperar você chegar mais perto Se você pisa na água já era, eu te destruo por inteiro Te capturo com as minhas mãos e te levo pra dentro do bueiro Que nojento, pelo jeito tu não tá com nada É tão humilhado que cê toma banho com a descarga que eles dão na privada Eu não vou pisar na tua água, eu não quero me contaminar Mas pode botar o braço pra fora, aí de dentro não vai me pegar Agora você me estressou, queria que eu saísse então aqui estou O amigo colorido mais inteligente, não é toa que sou eu que restou Agora atrás de tu vou correr, eu quero ver o que vai fazer Vou te pegar, vou te bater, no final quem vai ficar roxo é você Tudo bem, me desculpa, por favor, quase que eu me desconcentro Não sabia que tu era tão feio, eu te imploro Pode voltar lá pra dentro, acha que eu não tô atento É só um mod e nem é o vilão verdadeiro Tô de estranho e fedorento, agora entendi Por que cê mora num bueiro? Não importa o jeito que eu sou, todos me conhecem assim E qual a diferença da minha aparência se de qualquer forma eu vou cava seu fim E de qualquer forma tu corre de mim De qualquer maneira eu que vou vencer E já que você não quer vir até mim Eu mesmo que vou atrás de você Tu até parece uma colher de plástico de aniversário Que teve na festa do meu sobrinho Mas sobre festa não entende, nem sobre ter amigo Por que no bueiro te deixaram sozinho? Tua rima esgotou, sei que você vive no esgoto Por que ter muito medo é frouxo Na batalha acabei com o verde, o laranja e o azul E agora chegou a vez do roxo Toma!